Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre qual é o melhor emissor de cartão Elo Grafite. Somente Elo Grafite. Quem ganha? Banco do Brasil? Bradesco? Caixa Econômica? BV Financeira? Qual vai levar vantagem? Qual dessas quatro leva a melhor? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Vamos começar então pela Caixa Econômica Federal, emissor do cartão Elo Grafite. Acompanhe comigo então, na tela do vídeo, os benefícios e qual é a pontuação do cartão Elo Grafite e a anuidade também. Renda mínima exigida para o Elo Grafite, R$6.000,00 na Caixa Econômica Federal. Limite de crédito mínimo, R$7.000,00. Ou seja, quando você adquire o cartão com a renda de R$6.000,00, o limite mínimo segundo a política é de R$7.000,00. A anuidade do cartão, 12 parcelas de R$34,50,00, totalizando R$414,00. A anuidade dos cartões adicionais, 12 parcelas de R$17,25,00, totalizando R$207,00. Quando você pede o cartão, você receberá um bônus então, de 4.000 pontos creditados no programa da fatura da Caixa. Ou seja, pedir o cartão, na primeira fatura você ganha 4.000 pontos. A primeira anuidade é grátis no cartão da Caixa também. Promoção, primeira anuidade grátis nos cartões da Caixa. A pontuação do cartão é a cada 1 dólar gasto, você ganha 1.6 pontos no programa da Caixa. E você pode transferir os pontos para o programa TudoAzul, Smiles, LatamPass, Atape, InMais e Dots. São os parceiros onde você pode transferir os pontos da Caixa Econômica Federal. O mínimo para transferir pontos é de 4.000 a 10.000, depende do programa de pontos da Caixa, tá certo? A adesão ao programa da Caixa Econômica Federal é totalmente grátis e a validade dos pontos é de 24 meses. Um dos benefícios do elo grafite da Caixa, Wi-Fi gratuito no Brasil e no mundo através da parceria com E-Pass. Seguro de viagem, assistência residencial, encanador, chaveiro, eletricista, vidraceiro, acesso à sala VIP Lounge Key. Lembrando que o acesso ao elo grafite, você pode acessar qualquer sala VIP pelo programa Lounge Key, vai pagar o valor da mensalidade do momento. 32 dólares? Será 32 dólares. Na elo Advantage, em Congonha, você terá um desconto usando o seu cartão nesta sala VIP exclusiva em Congonhas. Tanto o titular e o adicional pagarão apenas 50% de desconto do valor da entrada desta sala VIP em Congonhas na sala elo Advantage. Junto aos benefícios ainda da elo, você encontra Wi-Fi no Brasil e no mundo, seguro de viagem, seguro de proteção de compra, seguro garantia estendida, entrega internacional, assistência automóvel 24 horas, assistência residencial 24 horas, incluindo encanador 24 horas, chaveiro 24 horas, eletricista 24 horas, vidraceiro 24 horas, acesso à sala VIPs, promoção elo e programa de benefícios da elo. Junto aos cartões elo grafite, tá bom? Dependendo da instituição financeira, alguns dos benefícios podem não estar adicionado ao cartão, tá ok? Vamos então ao elo da BV Financeira. O cartão elo grafite da BV Financeira, você pode solicitar a partir de R$ 7 mil de renda. A anuidade do cartão, a primeira anuidade, é R$ 259,50 em três parcelas, no valor de R$ 86,50. As demais anuidades do segundo ano, então, seriam três parcelas, no valor de R$ 173,00, totalizando R$ 519,00. Anuidade dos adicionais, R$ 259,50 em três parcelas, de R$ 86,50. A BV Financeira, você pode ficar livre da anuidade do cartão, usando os benefícios do gasto mensal do cartão. Segue a tabela, então. Se você gastar a partir de R$ 1.250, você terá 25% de desconto na anuidade. Se você gastar R$ 2.500, terá 50% de desconto na anuidade. Se você gastar a partir de R$ 3.750, terá 75% de desconto na anuidade. E se você gastar a partir de R$ 5.000, terá 100% de isenção nesta anuidade. Ou seja, você gasta os valores quebrados que eu acabei de falar e pode chegar até 100% de isenção na sua anuidade do seu elo grafite da BV Financeira. O problema de pontos da BV Financeira merece pontos, tem as suas regras de pontos escalonados da seguinte forma. Até R$ 1.000 de gasto com o cartão, você ganha 1 ponto por dólar gasto. A partir de R$ 1.000,01 a R$ 2.000, você vai ganhar, então, 1.5 pontos por dólar gasto. E acima de R$ 2.000,01, você vai ganhar, então, 1,75 pontos por dólar gasto. Até então, vem sendo, neste momento, entre Caixa Econômica e a BV, a melhor pontuação contra a Caixa. 1,6 a 1,75, desde que você gaste R$ 2.000. Você está vendo aí que o cartão da Caixa é 1,6, o da BV chega a 1,75, no entanto, quem tem um cartão elo grafite, no mínimo, gasta R$ 2.000. Pois bem, então, você ganharia 1,75 na BV Financeira. Para qualquer programa de pontos que você transferir os pontos da BV Financeira, é 1 por 1, ou seja, 1 ponto, 1 milha. Tá certo? Vamos às pontuações mínimas do programa de viagens, então, dos parceiros da BV. Acompanhe aí comigo. Em Smiles, você precisa de 15 mil pontos para transferir os pontos da BV para Smiles. Em TudoAzul, você precisa de mínimo de 2.500 pontos. No Latam Pass, você precisa de, no mínimo, 15 mil pontos. A validade dos pontos da BV Financeira é de 24 meses também. Vamos aos benefícios, então. Wi-Fi grátis no Brasil e no mundo, através da parceria e Pass. Seguro de viagem, assistência residencial, encanador, chaveiro, eletricista, vidraceiro, 24 horas por dia. Acesso às salas VIPs do Lounge Key, onde você vai pagar 32 dólares por acesso você e os adicionais. No entanto, na sala VIP Elo, em Congonhas, Advantage, você irá pagar 50% de desconto no valor da entrada. Tanto você, quanto os seus adicionais. Assistência automóvel também tem nos serviços da BV Financeira. Elunanquim do Bradesco Prime, agora é sua vez. Vamos a este cartão também. Renda mínima, R$ 9.000,00. Anuidade, 12 parcelas de R$ 38,33, totalizando R$ 460,00. Anuidades adicionais, 12 parcelas de R$ 19,16, totalizando R$ 230,00. Isento no primeiro ano para os adicionais. Você pode ficar livre da anuidade do Bradesco também, Elo Grafite Prime, da seguinte forma. Fazendo investimentos, R$ 150.000,00 ou mais, você isenta 100% a anuidade do cartão. E R$ 75.000,00, você isenta 50% a anuidade do seu cartão. E R$ 75.000,00 ou mais, isenta 50% a anuidade do seu cartão, Elo Grafite do Bradesco. Os cartões Bradesco te dão acesso também no cinema, Cinemark, parceria Bradesco e também teatros Bradesco com desconto, apresentando o seu cartão. Tá certo? Vamos às pontuações do Bradesco Prime, Elo Grafite. O Bradesco Prime, Elo Grafite, a conversão é 1.5 a cada 1 dólar gasto na sua fatura. E os pontos do cartão Bradesco vai para o programa Livelo, onde você terá todas as companhias praticamente no programa. Vamos a algumas companhias. Então, são várias companhias, tem muito mais, junto ao programa Livelo, que você pode transferir os seus pontos do Elo Grafite. Benefícios do cartão Elo Grafite, Wi-Fi gratuito no Brasil e no mundo através do parceria com a IPES, seguro de viagem, assistência residencial, encanador, chaveiro, eletricista, vidraceiro, 24 horas, acesso à sala VIP, lounge key. E também vai pagar R$ 32,00 por acesso, porém na sala VIP Elo, em Congonhas, você terá 50% de desconto também, tanto titular quanto os adicionais. Assistência automóvel também faz parte do pacote do serviço Elo Grafite. Bradesco Seguros, Elo Grafite chegou a sua vez. Vamos a ele então. Para solicitar o cartão, renda mínima R$ 6.000 para este cartão. A pontuação do Elo Grafite do Bradesco Seguros, conforme eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. Pontuação do Bradesco, Elo Grafite é 1.5 a cada dólar gasto. Tem acesso ao cinema do Bradesco com desconto de 50% junto ao Bradesco Cinema, né? Que no caso é o Cinemark e também teatros Bradesco, tá certo? Benefício do cartão Elo Grafite Bradesco Seguros. Seguro de viagem, assistência residencial, seguro, proteção de compra, acesso gratuito às redes Wi-Fi, que eu já falei aqui várias vezes com parceria IPES. Parcelamento de compras, acesso às salas VIPs, lounge key. No entanto, na sala Elo Congonhas, 50% de desconto titular e o adicional, tá certo? Pagamento de contas de consumo, crédito rotativo, parcelamento de compras, programa de relacionamento de cartões Bradesco Seguros, tá certo? E lembrando que a pontuação é 1.5 a cada dólar gasto. Anuidade do cartão Elo Grafite do Bradesco Seguros é 12 parcelas de R$33,37, totalizando R$400,40, tá ok? Vamos então agora no Banco do Brasil Elo Grafite. O Banco do Brasil tem na versão varejo, estilo e private, Elo Grafite do BB. Vamos então saber a anuidade e a renda para solicitar esse cartão. Para solicitar o cartão Elo Grafite do BB, renda mínima R$10.000, no estilo digital. Anuidade desse cartão, 12 parcelas de R$39,34, totalizando R$472,00. Anuidade do adicional, 12 parcelas de R$19,67, totalizando R$236,00. Você pode solicitar até dois cartões adicionais e distribuir os limites junto a esses cartões, tá ok? A pontuação desse cartão pontua 1,7 a cada dólar gasto no programa do Banco do Brasil aos cartões Ourocard. Os cartões Ourocard, Elo Grafite, não atrelado ao Banco do Brasil, estilo, a pontuação passa para 1,4 pontos, tá certo? No estilo, 1,7. No varejo, 1,4. Vamos aos benefícios então. Como eu falei para vocês, no Banco do Brasil também os pontos são transmitidos para o Livelo. Portanto, todos os benefícios que tem no Bradesco em companhias aéreas, no Banco do Brasil também tem as mesmas companhias para transferência de pontos. Vamos aos benefícios então. Wi-Fi gratuito no Brasil e no mundo através da parceria com o IPES. Seguro de viagem, assistência residencial, encanador, chaveiro, eletricista, vidraceiro, 24 horas por dia. Acesse uma sala VIP, lounge aqui, você vai pagar também e com 50% de desconto na sala VIP Elo em Congonhas, o titular e o adicional. Assistência automóvel também faz parte do pacote de serviços e benefícios da bandeira Elo. Então ficou da seguinte forma a pontuação dos cartões na tela. Conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, ficou da seguinte forma. O BB Financeiro você pode chegar a 1.75 de pontos, dando a ele o primeiro lugar em pontuação. Em segundo lugar, você encontra então o BB Estilo com 1.7. Em terceiro lugar, você encontra a Caixa com 1.6. Em quarto lugar, você encontra o Bradesco com 1.5 para os dois cartões. Grafite Seguros e Grafite Prime. Ou seja, em pontuação, você encontraria desta forma, né? E o Banco do Brasil Varejo 1.4, tá? Então os gastos do BB Varejo 1.4, ficando então a classificação desta forma. BB Financeiro em primeiro lugar. Em segundo lugar, ficaria o BB Estilo Digital com 1.7. Em terceiro lugar, a Caixa Econômica com 1.6. O Bradesco, o Seguros e o Bradesco Prime com 1.5. E o BB Varejo 1.4, esta é a classificação de pontos dos cartões Elo Grafite, tá certo? Então os melhores cartões são esses em pontuação. Agora, em benefícios, vocês viram que o Bradesco, ele te dá acesso ao cinema com 50% de desconto na rede Cinemark e também no Teatro Bradesco. Então é um diferencial dos demais cartões. No entanto, a pontuação é 1.5 contra 1.75 da BB Financeira e 1.7 do BB Estilo, tá? Então você teria que colocar aí pesos e medidas. Eu uso muito cinema? Bradesco é pra você. Eu viajo mais? Só tenho o Elo Grafite? Então a BB Financeira seria pra você, tá bom? Pessoal, tá aí nossa relação de cartões Elo Grafite aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai pra todos vocês, meus amigos. Aqui do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Aos nossos inscritos. Aos mais de 500 mil inscritos. Abraço aí pra todos vocês inscritos do canal que assistem com fervor o nosso canal aí. Nossos vídeos são mais de 2 mil vídeos na nossa plataforma. Aos nossos membros do canal. Iniciante, Pleno, Ama ou Alta Renda e Black Card Luxo. Aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.